Então vamos fazer uma medição aqui, né, isso aqui como padrão, então vamos fazer aqui, já fez a leitura, né, agora essa aqui é a amostra, então vamos apertar aqui. O que você achou aqui, comparado com essa aqui, ó. O primeiro teste comparado com o padrão, ele tá mais escuro, né, mais amarronsado. Sim, ó, aqui tá dizendo que tá mais escuro, né, tá puxando pra verde. Pode, sai no pulgo ali, pode. Bem mais verde do que o carro. Certo. O que acha? Falou que tá mais escuro e mais verde. Isso, essa aqui. Essa daqui, né? É, essa daí. Posso pegar aqui pra ver? Pode, pode. Sim. Isso. Isso, tá, escuro e mais verde. Aí é o último, né? É. Então coloca no último, né? Coloca em cima do último. Vamos ver se ele mudou. Conseguiu cortar o verde, só que tá um pouco mais amarelado aqui. Tá sério? Cortou bem. O verde. Isso mesmo? Tchau. Né? Certo. Tchau. 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 Obrigado.